Fala povão, muito bem, vamos continuar aqui com o nosso gameplay de Toho Novo Mundo, quase que eu falei Toho Luna Nights, esse aí já acabou um tempo, muito bem, acho que finalmente nós desbloqueamos pessoal, a última fase desse mapinha hein? Desbloqueamos finalmente, vamos lá passar, como que estão os nossos, como que ficam os nossos Strength Stones? Sobrou dois, tá bom, provavelmente essa será a última fase, até parece, eu estou vendo um portão lá na frente, vocês estão vendo? A gente não foi daquele portão ainda, esse cenário é bem parecido com aquele portão, não sei se é ele É só acelerar aqui, eu aproveitei esse ângulo de visão para ver até onde que nossas magias são renderizadas Até onde elas vão antes de desaparecer Não dá para cair aqui, eu tentei me jogar na água Tá bom, eu já apareci na parte de cima do... do... da plataforma Opa, tive que voltar para trás aqui, daí vai começar uma luta Essa chefona, ela tem um ataque problemático Você tem que escolher um bloquinho Fique dentro dele Você vê que quando acertou as flechas Cancelou o dano da bolinha, né? Ou foi a bolinha que cancelou o dano das flechas Ela está jogando estrelas e furacões O segredo é você subir um pouco Para que na hora que ela forte valeu a magia Você não esteja no... Você não esteja no final da tela, não sei? Você vai acabar sendo esmagado Eu achei que já fosse acabar a técnica delas Tchau Não foi das piores chefonas Tem algumas bem piores Caramba Você poderia até dizer que esse item aí está em close Para o jogador ver Mas não, tem a sombra dele ali no cenário Ela realmente nos deu um objeto gigantesco Tudo isso? Só para isso, cara? Só para ter um enfeitezinho ali em cima? Cara, ela foi até o fim da biblioteca Vocês estão lembrando o tamanho desse cenário, né? Essa... Como que é o nome dessa garota? Patchouli Ela parece a... Ela parece a Kana A Kana Kamui Do... Do Mid Dragon Opa Essa caverna Ela está no mapa Eu acho até que nós estamos no mapa, né? Isso aqui é um close O jogo está dando um close no mapinha Olha como que a modelagem A modelagem não foi feita para ser vista de perto, cara Cara, já pensou se o Final Fantasy VIII recebesse um remake com um mapa nesse nível gráfico aqui? Isso aqui está muito, muito à frente da qualidade gráfica daquele jogo Na verdade, não é que tinha uma proteção nesse lugar E essa caverninha simplesmente não era nada E olha só Acabamos de desbloquear uma nova etapa O interior da caverna Olha só Tem área de lava Tem um coliseu ali Coliseu não Parece um... Parece um campo de treinamento, né? Vamos passar aqui Entrar aqui no portal Para vocês verem onde que nós estamos Ó Esse pedaço do mapa não foi feito para ser visto Tão de pertinho igual estava naquela hora Muito bem E quem diria Nós terminamos aquele mapa mesmo E agora vamos para um novo Novas fases E a quantidade de Strength Stones é sempre miserável, né? Muito bem Esse cenário ficou bem bonito Só a água ali Lá na parte de cima do cenário Dá para ver que a água está encostando na parede Igual um papelão, não tem? Cara, a gente não vai encontrar esse ser aí de novo, hein? A não ser que ele é o chefe disfarçado Mas O chefe é bem maior que isso Virou dois itens Caramba Ih, nós vamos pegar um monte Desse item Desses dois itens aí O casco de tartaruga E esse negócio cancelado aí Matou? E deu para pegar os itens ainda Hum, uma barreira Dá para matar os bichos que estão do outro lado Vai ter um monte de casinhas para a gente entrar E vai ter que abrir um conjunto de inimigos para vencer Faltou essa vassoura Beleza Olha a espada do Sephiroth aqui E aquele vaso do outro lado Que é Esses objetos vão sempre se repetir, né? Vamos ver se Bracelete de ambar aí Serve para alguma coisa Hum, aumenta a vida O item drop aumenta também Nós vamos pegar um item aqui Que vai servir para Para aumentar o item drop também Muito bem Esse rapaz da rua não tem nada Ai, soltei errado o primeiro ataque Talvez vai pegar todo mundo Pegou Pegamos uma plumagem Eu só não vi se é armadura É, deve ser armadura Aumenta 179 nosso HP Mas o resto cai tudo também Eu tenho que me lembrar Que eu tenho dois recuperadores de vida Outro bracelete de ambar Agora sim tiramos a barreira Esse padrão vai se repetir agora Até acabar a fase A gente vai matar os inimigos Aqui do lado de fora Entrar nas casinhas Conjuntos de inimigos Deixe nada para trás Não Se alguém estiver em dúvida Se dá para quebrar esse vaso E não dá Tem muito menos Pegar a massamunia Que está ali Esse é o único momento Que eu gosto realmente De usar a corrida Da personagem Para voltar Por cenários vazios Vamos só tirar esses inimigos Do caminho aqui Aí é a continuação da fase Meu Deus Aqui foi aquele lugar Onde eu matei o bicho No começo da fase Ela sempre dá uma acelerada Quando ele dá para descer aqui Não né Ah tá A água que está caindo Que está escorrendo Pelo telhado da casa ali É no mínimo Uma água mágica No mínimo Hum Devia ter olhado Se tinha uma casinha Do outro lado Entravel Lá vem as vendedoras Lá vem as vendedoras É aqui tudo bem Parece que eu fiz esse especial Na base do parry Olha Nenhum dos dois era grande coisa Na verdade Ninguém ali era Ninguém usasse o especial Ali Iria dar na mesa Iria eu morrer na hora A continuação é ali Ah mas tem uma casinha aqui sim Sério O jogo O botão de intera... Sim Você tem que interagir Com o botão de ataque E depois apertar o X Ou o A né No controle do Xbox Para confirmar Está aparecendo mais uma sala bônus Isso aqui Mais um casco de tartaruga Tá querendo apelar não é Sempre aproveita para voltar a vida Durante o especial Porque até o especial ser executado Você já recuperou mais da metade da energia E como você vai estar totalmente em segurança Aí pegamos o cajada da fortuna Ele aumenta 27% o item drop Não é à toa que ele recebeu esse nome A única coisa chata de você entrar e sair dessas casinhas É o texto que pergunta se você quer entrar ou sair Ele não pode ser acelerado Você tem que esperar ele passar ali E aparecer a opção sim ou não Para aí sim você poder apertar o botão Você vai passar isso várias vezes e não tem como acelerar Muito bem A colisão do inimigo morto me segurou Uma das coisas mais normais de me acontecer nos gameplays Você mata o bicho e tenta avançar tão rápido Que a colisão dele não desapareceu O bicho desrenderizou Mas ainda fica aquela parede visível Aquela hitbox Literalmente só a hitbox do bicho que fica ali Tem alguns jogos onde A hitbox do inimigo some No momento em que ele morre Então você está no meio da animação de morte E você já pode atravessar ele Isso é muito melhor Bem melhor Pessoal Eu passei por uma hoje Primeiro que eu tive que acordar mais cedo Para fazer algumas coisas Então já acordei de mau humor Não briguei com ninguém Normalmente quando eu acordo de mau humor Eu só fico em silêncio Não tenho o que fazer Até eu me recuperar do sono Só que eu fui ligar o computador Quem disse que o PC ligava? Estava lá Eu tinha tentado colocar a minha placa de vídeo velha Só que ela não funcionou Aí eu tive que tirar a fonte do lugar Deu uma mexida no computador Só que funcionou Depois que eu tirei a placa de vídeo velha Funcionou normal Vamos seguir a vida A placa de vídeo antiga não funcionou Que pena E mesmo se a fonte de energia Tivesse aguentado segurar ela Apesar de que agora eu estou desconfiado Que a placa de vídeo antiga não funcionou Pelo problema que eu vou falar para vocês agora Eu tive que desmontar a minha máquina E aí ela está do lado de fora Porque senão eu não tinha como formatar a minha máquina Não ia funcionar mais nada aqui pelo extensor E aí a placa-mãe está fora do gabinete Está tudo aqui por cima do gabinete Está deitado, aberto E a placa-mãe e todas as peças aqui deitadinhas Normal O PC pode trabalhar assim tranquilo Só que Quando eu fui ligar a máquina A fonte Ela até alimentava a placa-mãe A placa-mãe tem uns RGB aqui dela E ligava Só que eu mandava ligar o computador e não ligava Eu achei que tivesse soltado algum cabo Relacionado ao botão de liga e desliga do gabinete Mexi, mexi Nada acontecia Eu já estava quase ligando para o meu amigo que é técnico Que monta a minha máquina Aí eu fui tirar a placa-mãe um pouquinho do lugar que ela estava E quando eu mexi a placa-mãe A energia acendia na placa de vídeo e em outros acessórios RGB Aí eu soltava e apagava de novo Cara, sem brincadeira A posição que eu deixei a placa-mãe aqui Devia estar dando uma leve dobrada na placa-mãe E não estava passando energia Estava tudo ligado ao normal Mas não passava energia só porque estava Estava colocada numa posição diferente Coloquei ela apoiada Numa posição que ficou mais reta Ficou mais normal E funcionou normal E provavelmente a minha placa de vídeo antiga Que eu tentei colocar junto aqui Hoje eu sei que o plano não daria certo Mas provavelmente as peças não ligaram Porque eu devo ter deixado a máquina nessa posição diferente Ah, cuidado Como se já não bastasse os inimigos normais Agora tem uns safados metendo laser de longe em mim aqui Tem mais nada? Acabou? Opa, tem um item raro aqui O que eu peguei ali? O Wonder? Essa aqui? Ah, vai aumentar 1 de ataque Vai perder 1 de critical rate E 10% de critical damage Não é vantagem o suficiente não Ah, essa aqui é justamente a arma que eu estou usando Só que aquela ali é uma versão que perde alguns estados e ganha muito pouco Então agora eu tenho que tomar cuidado aqui também Eu vou pegar uns apoios a mais Para colocar dentro do meu gabinete aqui Para deixar minha placa mãe totalmente apoiada, não tem? Ela não está totalmente apoiada? Nossa, na hora que eu apertei o botão para o seu especial Olha Beleza Esse aí valeria apenas usar o especial, hein? Você vê, cara Se a sua placa mãe dá uma Dá uma entortadinha Por causa de algum peso a mais Não tem Simplesmente ela se recusa a ligar, mano O pedaço da placa Que ficou Que deve ter sido Afetado pela placa Está dando uma leve entortada Provavelmente Era algo relacionado à energia, né? Era uma parte de transmissão de energia E acabou sendo até sorte Porque Se não desse esse problema E eu continuasse usando o computador Ele aos poucos iria estragar minha placa mãe aqui Que isso é brincadeira Ah, ia chegar um dia que a placa mãe não ia ligar mais Eu tive Tive sorte, né? Olha, caramba Um monte de armadilha Eu não estava nem vendo Mais um fortune rod Deixa eu ver se Deixa eu ver se esse aqui é melhor Do que eu estou usando Ou melhor É melhor do que o outro, né? Mais 22 22? 32 Esse aqui é mais 39 de sorte É Para fazer Para fazer o farm Esse aqui é melhorzinho Ah Não tem nada aqui Ele até tentou virar Para chegar nos inimigos que estavam lá Não dá para descer aqui? Não Ah Chegamos no final? Tá bom O padrão é tão repetitivo Que eu já tinha até esquecido Quando exatamente iria acabar a fase? Hum Onde está o chefe? Se você olhar bem A cara desse bicho É bem parecida Com o de um Bokoblin Do Zelda, né? Os Bokoblins de Zelda Também são baseados em Yo-Kai Só que com uma aparência Bem Bem menos agressiva, né? Mas sim Os Bokoblins de Zelda São Yo-Kai Pessoal Os monstros do folclore Japonês É estranho Eu tentei usar a bomba Não consegui Agora foi Agora foi Cuidado Nossa Sacanagem Nossa É uma arrancada Morreu? Morreu Tranquilo Os chefões aqui Não foram problema Nesse vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Seis Strandstones Bem, a próxima fase vai ser de lava Pelo que eu tô vendo ali, né Mas beleza, liberamos o novo mapinha Ó, tem uma caverninha aqui, ó Vai ter uma continuação Agora já Agora estamos entendendo como é que funciona A exploração desse jogo, né Mas beleza, então é isso aí, povão Valeu que acompanhou até aqui Não se esqueçam de passar na minha fanpage Deseus do Cat Unique, tá aí na descrição E curta os cards com outros gameplays do canal que já estão aí na tela Valeu, povão Fui